Opa galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Rafael Oliveira pra quem não me conhece E vamos pra mais um vídeo de hoje hein A primeira coisa que eu peço pra você, deixa seu super likezão hein Deixa o super like gente, deixa o super likezão, a primeira coisa que eu te peço E a meta é 50 likes gente, a meta é 50 likes nesse vídeo Tenho certeza que vai bater mais né, mais de 50 likes, mas a meta é 50 Então, vamos pra mais um vídeo de hoje, vamos deixar de enrolação, vamos lá I'm fired up and tired of the way that things have been Oh, ooh, the way that things have been Oh, ooh, second thing's second, don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the same, I'm the master of my sea Oh, ooh, the master of my sea Oh, ooh, I was broken from a young age, taking my soul into the messes Writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me Singing my heartache from the pain, taking my message from the pain Speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the Oh, ooh, 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 ooh O que é isso? O que é isso?